Fama e essas marcas não me assustam mais Queria uma mina e hoje eu tenho a mais Mani vai e vem, hoje eu procuro paz Vida toda, forma, guerros quer viver em paz Fama e essas marcas não me assustam mais Queria uma mina e hoje eu tenho a mais Mani vai e vem, hoje eu procuro paz Vida toda, forma, guerros quer viver em paz Fama e essas marcas não me assustam mais Queria uma mina e hoje eu tenho a mais Mani vai e vem, hoje eu procuro paz Vida toda, forma, guerros quer viver em paz Fama e essas marcas não me assustam mais Querem uma mina e hoje eu tenho a mais Mano vai bem hoje eu procuro paz Vida toda a forma de erros que é viver em paz Vários inimigos sentando atrás de mim É difícil acreditar que até agora eu tô vivo Cuida de mim que eu peito dos enemis É difícil acreditar mas até agora eu tô vivo Pra bebê eu tô sem tempo, tenho a minha quim Que eu não tô bem, seis seis no hotel vem Quando o CEO diz que tá bem Tem que esperar mais seis e para a fim que dança bem Ok, no name, ela chamava vida e foi rei A vida toda foi uma guerra Eu lutei ainda, eu luto para ter paz A vida toda foi uma guerra Eu lutei ainda, eu luto para ter paz Fama e essas marcas não me assustam Mais Queria uma mina e hoje eu tenho a mais Mano vai e vem hoje eu procuro paz Vida toda a forma de erros que é viver em paz Eles sabem que esse puto é da street Gastando grana e fumando bo verdinho E hoje mando faca pra mais inimigos Marca as cara tipo que era uma boutique Tô querendo paz, vou que a vida foi uma guerra Eles falam mais, não lhes dizem que não tô na terra Fazendo vibe e correndo lá no anisterio A vida dos niggas tô falando dos tiroteios Fama e essas marcas não me assustam mais Queria uma mina e hoje eu tenho a mais Mano vai e vem hoje eu procuro paz Vida toda a forma de erros que é viver em paz Tão no estúdio, dois amigos Fazendo trap pra minha city como o people Tão no estúdio, dois amigos Fazendo trap pra minha city como o people B-b-b-b-b-b-bubs got beats Tchau.